Uma vez eu li, e eu não lembro exatamente quem falou, que entre um bom marketing pessoal e a arrogância, não passa um fio de cabelo. É a mais pura verdade. Autoelogio sempre pega mal. É muito difícil alguém gostar de alguém que vive se elogiando, mesmo pessoas competentes. O excesso de humildade ou a falsa humildade também são muito ruins. A pessoa excessivamente humilde tem vergonha de mostrar aquilo que ela faz de bom. Ela acaba sendo preterida muitas vezes. O melhor marketing pessoal de todos é aqueles que fazem pela gente. Como assim? Pessoas relevantes falando bem do seu trabalho. Na prática, como é que alguém pode conseguir fazer isso? É um bom network, mas não é network do barzinho no final de semana ou do happy hour. O network do trabalho. Aquele em que as pessoas que você trabalhou há 5, 10 anos ou no ano passado, viram que você é um bom profissional. Se essas pessoas falarem bem de você, seja em mídias sociais, seja numa entrevista, seja num depoimento, você vai ganhar muitos pontos. Não existe melhor marketing pessoal que um bom network e um network de pessoas que falem muito bem de você.